Morteira Velha O outro dia de manhã bem cedo Continuava de novo atropiada O outro dia de manhã bem cedo Continuava de novo atropiada O madrinheiro seguia na frente Lá na restiga onde se estiava Perto da água fazia o fogo E no braseiro o charque gordo assava Dos meus apeiros vendia os peleiros Era a cama onde descansava Na oito baixo eu dava de rédeas Para os tropeiros versos eu cantava Na oito baixo eu dava de rédeas Para os tropeiros versos eu cantava Morteira Velha É só restar a saudade Quando eu te vejo lembro meu passado A minha vida lida como boiada Nesse sistema é que eu fui criado Hoje no rancho ao lado da preta Perto do fogo da sabedoria Vamos cebando o mate da saudade E das tropeadas que eu sempre fazia Vamos cebando o mate da saudade E das tropeadas que eu sempre fazia Perto do fogo da sabedoria 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 Obrigado.